E se ninguém perguntasse? E se ninguém confrontasse? E se ninguém revelasse? Manuela Moura Guedes está de volta. Todas as sextas. A informação no devido lugar. Vocês não vêem o telejornal da TVI à sexta-feira? Um fenómeno, de facto. Nada dá de alterar as minhas editoriais. O quê? Penso que se tem que falar a verdade. E portanto, quando você me convida é para eu dizer o que pensa. Muito, muito, muito bem confortável. Deixe-me passar, faz favor. Não tirem de lá ninguém. Em equipa dancedora, não se mexe. Não, senhor. E até à próxima, quando você quiser, de volta a convidar-me. Boa noite, eu sou o Manuela Moura Guedes e este é o Jornal Nacional de Sexta. Jornal Nacional de Sexta, na TVI. Jornal Nacional de Sexta Jornal Nacional de Sexta